A primeira vista, esta fazenda é apenas uma propriedade comum de produção agrícola. Mas basta prestar atenção nos detalhes para saber que há algo de especial no lugar. O verde da alface, o amarelo da flor silvestre, o vermelho das frutas. Por todos os lados, cores vivas que chamam a atenção. Na terra, nada de agrotóxicos, adobos químicos ou substâncias sintéticas que agridam o ambiente. Há quatro anos, Carla convenceu a família a aderir ao modo de produção orgânico. O pai, João, agricultor desde criança, resistiu, mas hoje é só orgulho. Eu não tenho receio nenhum de oferecer e dizer, olha, pode comer, disso aqui você não vai morrer. A fazenda produz receitas veganas, ou seja, sem nenhum produto de origem animal, de forma artesanal. O carro-chefe da marca é a carne de jaca. O pão, saindo quentinho do forno, parece ser de queijo, mas é feito de batata doce. A gente hoje não atende, não consegue atender a nossa demanda. A gente já aumentou o número de funcionários. Vamos aumentar o nosso espaço de produção para tentar atender essa demanda do mercado. O mercado brasileiro de orgânicos faturou, no ano passado, 4 bilhões de reais. Resultado 20% maior do que o registrado em 2017. Para a empresária Beatriz, a procura crescente pelos orgânicos reflete uma mudança de hábito do brasileiro. Desde que estamos no mercado de 2015 para cá, foi só o crescimento mesmo, da procura, da aceitação também, né, dos produtos. O Adriano conta que é um consumidor antigo de produtos orgânicos. Além do fato de não terem agrotóxicos, são alimentos que têm o maior teor de antioxidantes, têm o maior teor de vitaminas, né, e além do que fazem bem para o meio ambiente, né, e a gente sempre tem que ter esse cuidado. O governo federal apoia esse tipo de produção. A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo vem desenvolvendo, por exemplo, campanhas para fortalecer a ideia de consumo consciente dos produtos da Amazônia. Além disso, Brasil e Chile assinaram em setembro do ano passado um acordo de equivalência de produtos orgânicos entre os dois países. Inédito na América do Sul, a ideia é fortalecer o comércio de orgânicos. Hoje, todo mundo faz esporte, todo mundo quer comer coisas naturais, então eu acho que isso é uma tendência mundial e não é diferente aqui no nosso país. E o Ministério da Agricultura, ele tem que fazer o quê? Incentivar que mais pessoas entrem nesse nicho de mercado, ele não é suficiente para alimentar toda a nossa população, mas ele cada vez, ele caminha a passos mais largos. É saber que a gente está conseguindo deixar uma esperança para essa geração que vem aí. Legenda Adriana Zanotto